Com a gente hoje, a queridíssima Flávia Oliveira, jornalista especializada em economia. E também o professor Eduardo Moreira e o piscanalista Henrique Vicentini. Ai, tô tão feliz que vocês estão aqui. E essa luz esquerda, né? Ó, tô feliz que vocês estão aqui também, tá? Mas é que as flávidas... Eu tô vendo que elas fizeram o clube. Por favor, fiquem à vontade. Como sempre, a gente recebe na cozinha e já tem um drink também. Tem melhor lugar? Tem melhor lugar? Um coquetel de vermouth pra poder recebê-los. Por um mundo melhor, com mais tempo livre. Mais tempo livre. Aliás, o meu tempo hoje eu tirei pra ter um tempo livre, então eu vou cozinhar bem pouquinho, tá, gente? Vai ser comidinha... Logo no dia que eles estão aqui, hein? Mas era pra ser comidinha simples, porque eu precisava de tempo livre pra conversar com vocês. Tu vai preparar. Eu vou fazer uma fritada de milho de entrada, depois eu falo do prato principal e da sobremesa, tá? Mas essa fritada de milho vem com creme azedo delicioso. Vocês vão gostar. O fruto que vai ser gostoso é simples, mas gostoso. Ai, amor, então começa aí que eu toco aqui. Quero saber de vocês, vocês já tiveram aquela vontade de largar tudo, dar um tempo, subir a serra e não descer mais? Hoje? Na vida. Na vida. O carro tá saindo. Quem vai? Quase toda segunda-feira é um pouco assim, né? Você acorda segunda-feira falando, não, agora acabou. Chega. As terças também. As terças também. Praia, campo ou serra, Flávia? Eu ando muito apaixonada por serra. Essa ideia da natureza, né? Da altura. Do ar, né? Do ar. Que se respira. Você já teve fases de praia, fases de serra, dar uma distanciada mesmo e ver o que tá acontecendo, não só com o mundo, mas o que tá acontecendo com a gente, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito essa... Bom, eu sou do candomblé e tempo é orixá, né? Tempo é divindade. A pandemia, eu acho que nos trouxe muitos ensinamentos em relação ao valor do tempo e à espera. E aí esses exercícios de floresta, montanha, te dá essa sensação de contemplação. É evidente que eu tô falando de todo mundo que tem o privilégio também, né? Porque a gente aqui, a gente vai falar de várias camadas, né? Assim, o que que faz mais vocês desejarem mandar tudo pro inferno? Trânsito, barulho, poluição, gente, gente demais. Eu vou te falar o que mais me, assim, impulsiona em direção a esse repouso, né? É perceber que a vida tá passando, sabe? Eu tenho três filhos e, de repente, semana passada, eu olhei pra Juliana e comecei a chorar porque a minha filha mais nova já não é mais um neném, sabe? Já não fala mais errado, já sabe fazer conta armada de matemática. E eu acho que a gente tem essa dificuldade de parar. Então, às vezes, o que eu percebo é que eu tô deixando um monte de momento e ir embora. Pois é, mas aí quando você chora, que você vê que sua filha já tá grande, né? E que talvez você chora porque você vê que você tá perdendo tempo de qualidade com ela, né? Porque provavelmente você tá trabalhando. Você consegue reverter isso de alguma maneira? O que passou, não, né? Mas aí eu acho que é você também se perdoar pelo que passou e assumir uma nova postura. Então, por exemplo, eu comecei a fazer uns anos atrás, todo ano eu pego uma semana e viajo com cada um dos meus filhos sozinho. eu e cada um deles. Ou pra um hotel fazenda, ou pra um lugar ali perto, ou às vezes pra um lugar longe, pra gente se conhecer até. Henrique, esse ímpeto de largar tudo e escapar, ele pertence à nossa geração ou sempre existiu? Eu acho que sempre existiu, de outras maneiras. Mas sempre existiu. É que agora eu acho que a gente vive um certo excesso do campo da demanda, né? E quando tem muita demanda, a gente tem duas tendências básicas pra lidar com a demanda. A primeira é se submeter a ela, que não é uma saída muito boa. Porque se você submete em absoluto as demandas, você acaba engolido por ela e se perde do seu desejo. A outra saída parece melhor, mas também não é muito boa, que é se opõe em absoluto as demandas. Eu acho que a grande questão difícil aí de resolver é como é que eu faço pra me perguntar como é que eu quero trabalhar, como é que eu posso trabalhar, quais são os limites do meu trabalho e tentar criar um campo de não trabalho também, né? Um campo em que eu possa fazer outras coisas. Agora, ser compreendido, né, em relação a isso. Porque a pressão toda é pra que você produza cada vez mais, né? Pra que você mostre e exiba esses resultados do ponto de vista patrimonial, né? É... É... É o que você é, o que você faz, né? É muita pressão. E é curioso porque determinados nãos, independente da dificuldade de se dizer não, é interpretado como falta de ambição, como apequenamento. Então, ah, você não vai aproveitar essa oportunidade incrível. É, não. E as pessoas falam, mas é legal, é um investimento. Você está investindo. Aí eu falo, gente, eu já tenho 50 anos, eu vou colher quando? Cadê a rentabilidade, Eduardo? Onde é que está esse futuro, né? Eu estou investindo há 30 anos de profissão. Eu quero colher, né? Ô, Flávia, onde é que vem essa expressão tempo é dinheiro? Eu acho que está muito relacionada a essa ideia de um trabalho, né, que concentra a dignidade humana. E a vida não é só trabalho. Então, o trabalho, ele é sobrevalorizado, né? O quanto de degradação é construída em torno de alguém que não trabalha. Agora, Henrique, historicamente, o direito à preguiça sempre foi privilégio das classes mais altas, né? Sim. E isso é muito antigo mesmo, né? Na Idade Média, existia uma espécie de demônio, entidade chamada assídia ou assédia, que traduz um pecado capital, que é a preguiça, né? A preguiça foi transformada em pecado pela religião cristã. E aí, o preguiçoso era alguém que precisava, enfim, de algum tipo de tratamento espiritual, alguém que estava atormentado por algum espírito. E não mudou muito de lá pra cá, né? Talvez tenha piorado um pouco, inclusive, ou bastante, talvez. Porque o ósseo, a preguiça, o descanso ganhou uma conotação moral, né? Jogamento moral muito grande sobre isso, né? Sendo que é maravilhoso ter preguiça. Não é? Eu amo também. Olha, vamos ouvir o que diz o filósofo Leandro Karnal sobre como o ósseo foi vilanizado por algumas religiões. O ósseo aparece na Bíblia porque no Éden, no paraíso, não há notícias de trabalho para Adão ou para Eva. Após o pecado, os homens devem ganhar o pão com o suor do seu rosto e as mulheres devem parir seus filhos na dor. Esta é uma praga feita como castigo pelo pecado. Então, no paraíso, não se trabalhava. E a nossa relação com o trabalho tem muito a ver com religião. É muito importante lembrar que há religiões que estimulam o trabalho e veem no trabalho um sinal da graça de Deus, como os calvinistas, protestantes da Idade Moderna. E existem religiões que destacam mais a meditação, a contemplação, a vida de oração e menos a acumulação. Então, nós temos no ósseo uma base religiosa e eu sempre digo, é muito estranho que no dia dos namorados a gente fique com a namorada, com o namorado. No dia das mães, a gente visite as mães. Mas no dia do trabalho, a gente não quer trabalhar. A gente não busca trabalho e não vai em busca de trabalho. Maravilha, é isso. É dia de folga. Ótimo, é dia de folga. É dia de fugir do trabalho. Obrigada, querido. Flávia, em que momento da história a gente passou a glorificar o trabalho como a base da vida? Olha, é difícil determinar isso, né? Mas eu acho que é a partir da revolução industrial, né? Em que você tem linhas de produção, você vai produzir mais, criar desejos, né? Desejos de consumo. É, eu acho que a gente passou um pouco por essa ideia de uma sociedade que se modernizou muito a partir da tecnologia, de máquinas e equipamentos. Ou seja, você tem capacidade produtiva, capacidade de fazer máquinas, realizar em trabalhos e liberar os humanos para o ócio, né? Para mais tempo livre, mas não criou. Aí eu vou pensar na ideia do Estado, né? Você não tem Estados empenhados em garantir bem-estar para esse cidadão que não tem, que foi substituído, que não tem acesso ao trabalho. É muito desequilibrado, né? A gente enlouquece de tanto trabalhar e outras pessoas enlouquecem por nenhum trabalho. Eduardo, você falou que saiu do mercado financeiro para justamente criticar esse sistema, né? O que aconteceu? Qual foi a ficha ali? O que deu? Sabe que as pessoas... Você tem muitos amigos ainda no mercado financeiro. Cara, eu ainda tenho alguns, sabia? Mas eles voltaram a falar comigo agora. Eles passaram uns três, quatro anos sem falar comigo, sabe? O que deu em você? Uma sequência de coisas. Num determinado momento, comecei a perceber que eu não era o mocinho do filme que eu via passando na minha vida. Eu sempre me achei como o bom garoto, aquele que doava um dinheiro, se envolvia numa atividade. E quando eu olhei, falei, caramba, calma aí, Eduardo. Você faz parte de uma engrenagem, que é uma das principais engrenagens para a gente viver nessa desigualdade que a gente vive. E foi mais especificamente até de Brasil. Isso vale para o mundo inteiro, mas mais especificamente de Brasil. E eu usava o meu tempo, eu usava o meu trabalho, eu usava a minha inteligência, eu usava tudo o que eu tinha para fazer o mundo mais desigual. Eu usava isso para tornar a riqueza mais concentrada. E aí teve uma coisa especial no meio dessas coisas que foi muito marcante. Eu estava no hospital, eu estava quase morrendo mesmo, fiz uma operação que não deu certo, fiquei internado com morfina, com um monte de coisa. E, de repente, o cara que trabalha comigo, trabalha lá em casa, a filha dele de 12 anos foi internada no hospital à expressa, ele levou ela para o hospital à expressa, porque ela estava com uma dor muito grande, achava que era apendicite. E aí eu internado no hospital, a filha dele, ele chega no hospital, me liga, fala, Eduardo, eu não vou poder ir trabalhar, porque minha filha está aqui, eu acho que é apendicite. Eu falei, não, não, fica aí o tempo que for preciso e me dá a notícia. E eu no hospital, tela de plasma na minha frente, cardápio para poder escolher a comida, revezando um monte de enfermeira. Um hotel, por exemplo. E é um hotel, assim, um hotel de luxo. E aí, no dia seguinte, eu ligo para ele e falo, e aí, como é que está a sua filha? Aí ele falou assim, não, não foi atendida ainda não, estou aqui esperando. Eu falei, mas eles te mandaram para casa? Eu falei, não, estou aqui na cadeira, sentado até agora. A filha dele foi atendida no quarto dia, no quarto dia. E aí não era apendicite, era um problema que ela estava nas trompas e teve até que tirar uma das trompas. E ali eu comecei a me perguntar, quem é que está pagando isso aqui? Porque eu vou sair daqui, eu vou assinar um papel, não vou gastar um centavo. Falei, quem paga isso é o meu plano de saúde. Falei, mas quem paga o meu plano de saúde? Falei, quem paga o meu plano de saúde é a minha empresa. Falei, mas será que é a minha empresa ou a gente põe isso no custo do nosso produto para o nosso cliente pagar isso? Falei, tem razão, o nosso cliente. E quem era um dos nossos clientes? Esse cara que trabalhava lá em casa. Falei, então ele está pagando isso para mim e ele não tem direito de oferecer o mínimo de dignidade, de cuidado, de carinho para a pessoa que ele mais ama na vida. E é o trabalho dele, o tempo dele que está fazendo eu ter isso. Está errado. E aí no hospital eu comecei a fazer na minha cabeça o caminho dos impostos, o caminho do dinheiro, em tudo, em todos os setores. E comecei a ver que eu era o vilão do filme. E aí eu falei, eu vou dedicar a minha vida a tentar compreender a desigualdade, viver nessas comunidades. E aí vivi em aldeias indígenas, vivi em quilombos, vivi em acampamentos rurais. Já foram mais de 30 lugares onde eu vivi e eu não visito, eu faço questão de morar, trabalhar, viajar com eles. Foi uma mudança de vida grande, assim. Podia acontecer um pouco mais, né? Umas cabeças a mais aí podia acontecer essa mudança aí que teve na sua, né? Mas assim, eu não acho que essa mudança é melhor do que qualquer outra mudança, nem pior do que qualquer outra mudança. Foi uma mudança que eu tive tempo de perceber que se colocava na minha frente como oportunidade. porque quantas vezes a vida te oferece oportunidade de mudança, mas você não consegue nem perceber que ali está uma chance de mudança. E aí você toca o barco. Flávia, vamos falar um pouco de meritocracia, né? O que é, então, falar? Vamos lá, vamos lá. Vamos destruir um pouco a meritocracia. Primeiro vamos definir. Vamos começar com as definições aqui, né? Muita gente pode estar assistindo e não sabe nem o que é essa palavra que a gente está ouvindo tanto, né? Defina a meritocracia. É, porque, de modo geral, a meritocracia, ela, especialmente no Brasil, é um argumento muito usado e atrelado a, por exemplo, diploma, formação regular, né? Notas. É uma métrica muito limitadora e uma métrica criada para excluir. Para excluir o quê? Outros méritos. O mérito de alguém que nasceu rico ou na classe média alta que já tinha um quarto, ar-condicionado, biblioteca, computador e internet e passou para a melhor universidade é muito menor do que o mérito de um jovem que nasceu na favela, que eram sete pessoas em dois cômodos, que atravessava 30 quilômetros até a faculdade e, eventualmente, chegou nessa faculdade pelo sistema de cotas, por exemplo. De modo geral, quando se oferece, numa sociedade desigual como a brasileira, algum tipo de oportunidade de inclusão para essas pessoas ditas periféricas, parece que é uma via de mão única. Olha como eu sou legal dando oportunidade para esse jovem negro da escola pública e tal, eu estou ajudando todo mundo. E o cara não entende que isso é mão dupla, que esse jovem negro vai te dar muitos saberes, muita aprendizagem, muito jogo de cintura. Agora, é muito engraçado, porque a gente está mergulhado numa tragédia, não só brasileira, mas planetária, de gestão pública, de gestão macroeconômica e tal. E, de vez em quando, você faz algum comentário em rede social, fazendo uma crítica, e as pessoas falam importante mérito, importante as pessoas serem capazes, pessoas que ocupem esses carros que sejam capazes. Então, cadê o mérito das pessoas que nos governam? Quem tem mérito ali? Começa por aí, né? Verdade. Você vê escondido sob o manto da meritocracia, gente, absolutamente incapaz. Não é mérito, é privilégio. É basicamente privilégio. Olha, Bia Ferreira canta, existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela para você ver o que rola com preto e pobre. Não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. Conceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Henrique, você seria quem você é? Estaria onde você está se tivesse nascido pobre na favela? Não. Certamente não. Esse é o delírio da meritocracia, né? De que a única coisa que importa para você alcançar certo resultado é o seu esforço. É o que você vai fazer. E é um delírio porque tira da equação uma série de outras coisas que importam muito, né? Para você alcançar um certo resultado. Então, em outras contingências, dificilmente eu estaria onde eu estou. Eduardo, como é que nós, brancos, podemos nos preparar melhor para lidar com esses assuntos? Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer, reconhecer o nosso preconceito, reconhecer, sim, as injustiças históricas. A gente tem que falar com o passado, sim, porque no Brasil 80%, 90% da riqueza que existe hoje foi construída com mãos pretas durante 400 anos e acumulada por mãos brancas que não tinham um calo. Um calo. E não refazer as pazes com essa história e aí pagando historicamente o que tem que ser pago por tamanho de justiça para reparar essa injustiça histórica para mim é assim, é não entender o tamanho do nosso problema. Estamos falando sobre o tempo, trabalho, preguiça, ócio. Olha essa, bom, você já falou um pouco sobre isso, mas a Islândia estuda reduzir a jornada de trabalho para quatro dias por semana. Na Holanda, que tem a menor jornada de trabalho do mundo, trabalha-se menos de seis horas por dia. A Islândia e a Holanda servem como exemplo, será para o Brasil, mesmo sendo países com uma população bastante menor? O que vocês acham? Acho que todo exemplo bom é bem-vindo, né? Não, deveria ser, né? Meu sonho é trabalhar quatro dias por semana e ter três de suposto ócio, porque o ócio também não é ócio, né? Não é só ficar lá deitadão, né? O Domenico Demasi fala da divisão entre trabalho, estudo e lazer. A gente está trabalhando cada vez mais porque não conseguimos aprender que uma sociedade tecnológica dispensaria as pessoas do trabalho e libertaria para outras atividades, por exemplo, de lazer, por exemplo, de estudos, por exemplo, de relações comunitárias. A gente não valoriza isso, a gente só valoriza o trabalho. E não ter trabalho sem alguma estrutura de bem-estar faz com que as pessoas que têm trabalho trabalhem demais e a gente produza muita desigualdade. onde é que a gente quer chegar nessa pressa toda? Onde? Porque em Londres, ali no começo do século XIX, 1800 e pouco, as pessoas trabalhavam em média 70 horas por semana e viviam em média 40 anos de idade, um pouco menos. Hoje elas vivem o dobro e trabalham metade. Mas será que as pessoas são menos estressadas? Menos ansiosas? Então, essa é uma coisa interessante da gente perguntar. Poxa, onde a gente quer chegar? Porque a grande verdade é que a gente não tem a menor ideia e onde a gente está apontando agora é catastrófico. É catastrófico. Não tem nenhuma palavra além dessa. Vamos só se perguntar para onde é que a gente acha que está indo. Para onde acha. Né? É engraçado. Eu acho que eu recebo o que eu mereço, mas na hora que a gente vai pagar um pintor, um pedreiro para fazer um serviço, ai, que absurdo, né? Nossa, muito caro, muito caro. Tem essa diferenciação também, né? Porque a gente acha que ele não merece, porque enraizado na gente tem a questão classista, elitista, racista. Como se fosse um trabalho inferior. É isso. É isso. Quais profissões você acha que são as mais precarizadas? Olha, hoje aqui, se a gente pensar a partir das estatísticas do IBGE, né? O trabalho doméstico, trabalho doméstico remunerado, né? E é um trabalho essencialmente de mulheres negras. Isso. É, falar de trabalho é falar de trabalho doméstico, remunerado e não remunerado. A gente vai escutar agora a Verônica Oliveira, criadora do canal Faxina Boa, que trata dos preconceitos e estereótipos que cercam a profissão. Fala, Verônica. Eu tenho certeza que o nosso modelo de exigência do trabalho doméstico, ele é totalmente diferente do que é aplicado fora daqui, muito por conta mesmo da questão escravocrata, da questão da gente... A gente exige muito porque não é a gente que está fazendo. Então, enquanto a gente... E tem um prazerzinho ali de ver alguém servindo a gente, de olhar depois e passar o dedo para ver se está limpo. As pessoas que eu conheço que fazem esse trabalho em outros países, elas comentam, inclusive, o fato de que elas conseguem fazer várias casas no mesmo dia, porque não é essa loucura de toda vez que você vai fazer a faxina numa casa, de ter que lavar tudo e jogar água e fazer um monte de coisa. Justamente por quê? Porque aqui, o modelo de trabalho que a gente acredita é uma coisa surreal. Eu sempre brinquei que nas casas que eu limpava, as pessoas tinham a expectativa de uma mudança como se eu estivesse reformando a casa delas e não limpando. Então, isso vem muito dessa herança de ser servido, de querer ser servido e de a gente não aprendeu ainda a cuidar da nossa casa, nós mesmos, de um jeito satisfatório para que a gente não tenha que empurrar essa responsabilidade para outras pessoas. Obrigada, Verônica. Parece serada. Super profundo. Super profundo essa fala. Primeiro, por dialogar com a escravidão, com essa tradição das mucamas, do trabalho doméstico. segundo essa dimensão da terceirização das atribuições familiares, o quanto ela significa, o quanto ela diz sobre a emancipação das mulheres brancas, principalmente, brasileiras, mas das mulheres de classe média, das mulheres de elite. E, por fim, é muito barato você ter trabalho doméstico. É desprotegido. Aqui, no Brasil, exatamente. É muito barato. Você pode ou não assinar a carteira da sua empregada doméstica, da sua babá. Agora, também é uma evidência da burrice da nossa gestão macroeconômica e de política pública e de política social. Porque, quando você está falando de trabalho doméstico remunerado, terceirizado, você está falando de economia do cuidado. É isso aí. Você está falando de inclusão feminina no mercado de trabalho. Porque, basicamente, esses trabalhos, babá, cuidadora de idosos, empregada doméstica, faxineira, cozinheira, são mulheres. Então, imagina a revolução que seria oferecer trabalho digno, remuneração justa, cobertura de benefícios sociais para esse estoque de trabalhadoras da economia dos cuidados. e imagina como os nossos filhos e filhas e os delas também seriam mais felizes e mais bem cuidados a partir daí. Então, assim, é toda uma lógica de você pensar desenvolvimento econômico e social a partir dessa realidade. Todo mundo tem um papel e todo mundo merece muito, né? É viver com dignidade, ganhar, etc. O problema é que a gente valoriza determinadas funções e deprecia outras no limite da indignidade. Tem gente trabalhando 17 horas por dia, 7 dias da semana, colapsando, pifando, entrando em curto. Então, a palavra em inglês para essa síndrome é o burnout, que a gente tem ouvido bastante. E recentemente ele foi classificado como problema de saúde ligado ao trabalho. Muito forte. Henrique, você deve estar vendo muito nos consultórios. Ah, bastante. Bastante. O primeiro caso de burnout que a gente tem notícia é da década de 70, justamente a década em que muitos consideram o início do neoliberalismo. Não à toa, me parece. E o primeiro caso era de um psicanalista. Ele chamava Freudenberger, ele escreve o próprio caso de burnout. Olha! E ele conta, assim, como que era a rotina dele. Ele tinha uma espécie de uma clínica psicanalítica gratuita. E ele fala, tem uma frase muito marcante dele que ele diz assim que quando o expediente acaba para a maior parte das pessoas e as pessoas vão voltar para casa é quando está começando o segundo expediente de trabalho deles lá nessa clínica. E eram, assim, maratonas de trabalho de 17, 18 horas diárias, assim, de domingo a domingo. Isso tem ficado cada vez mais comum, assim, cada vez mais comum. É impressionante como fica próximo do burnout é uma condição que eu acho que geral. É muito frequente. Desembocar realmente em um burnout acontece bem mais do que se observava 10 anos atrás. Sim, e muitas vezes sem diagnóstico, né? Muita gente aí trabalhando em condições super precárias, né? Análogas à escravidão e não se fala em burnout. É, saúde mental é um debate de rico, né? Exato. Exatamente. Impressionante a nossa capacidade de desconsiderar que uma empregada doméstica, por exemplo, possa desenvolver um burnout. Total. O que a gente pode esperar do futuro do trabalho, Flávia? Ai, é assim, real, oficial, esperançoso, tópico. Esperançoso, esperançoso. Eu não sei, eu não sei. Eu sou bem realista. Não, eu acho que a gente devia esperar, desejar mais equilíbrio. Então, era preciso um redesenho, uma política de desenvolvimento, né? Ancorada efetivamente em oferecer mais bem-estar para as pessoas. Gente, às vezes sexo dá trabalho? Pode dar. Volta com medo. Espera aí que eu vou comer mais um pouquinho. Como é que está, Henrique? Como é que você tem sentido na clínica essa relação do tempo? Dá para transar do jeitinho que você trabalha também, igualzinho. Com métrica, com... Mas aí a gente não fica muito mecânico? Ou se fica. Não sei, não é claro, maravilhoso. Ou ficar desempregado. Ou ficar desempregado. É um jeito maravilhoso de fazer o sexo virar um inferno, de virar um terror. Vai virando empresa também até no sexo. Mas isso acontece. Investir, investir na relação, investir no sexo. Acontece bastante. Tem gente que cronometra, não é? Para ver quanto tempo deu. Será que a gente está sem tempo até para o sexo? Nós, sem dúvida. Eu perguntei para você, mas depois... Mas a gente acaba debatendo um pouco a nossa vida pessoal. Ela sempre me solta uma nesse último bloco. Quer que a gente saia, né? Não, eu sinto. Vai comendo aí, Eduardo, vai sobrar a partir daqui a pouco. Mas eu sinto que às vezes falta tempo, assim, porque é um dia tão sobrecarregado, né? São tantas demandas e ainda tem filho, ainda tem, né, coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Chega a noite e eu me sinto cansada. É claro que falta tempo. Sabe, às vezes eu realmente não quero, assim. E aí fica faltando, né? Aquele momento do casal, né? Tem isso, né? A gente se cansa muito com outras atividades e na hora do sexo você quer dormir. Mas eu tenho escutado, sobretudo entre jovens, o sexo virando algo completamente... Secundário. É, secundário ou mecânico, banalizado, como se fosse não o momento de usufruir, mas o momento... Mais uma performance. De cumprir uma meta, de bater uma performance, algo assim. Eduardo. Eu acho que, em primeiro lugar, o sexo virou uma indústria gigante, né? Você até precisa transformar a questão da sexualidade num problema, porque na sociedade capitalista você vive de vender solução para o problema que você mesmo criou. Sim. Então, o sexo sendo um problema, isso te dá lucro, isso te dá dinheiro, né? Então, eu acho que é... A gente se afastou do sexo como uma explosão de espiritualidade, de uma conexão com o Uno para ser, pô, mais uma métrica de ganhei, perdi, sou bom, sou ruim, estou acima da média, estou abaixo da média. Acho um pouco isso. Flávia, em que medida você acha que o trabalho pode atrapalhar a libido? A forma como o trabalho se impõe na nossa vida, como há coisa mais importante e não uma das coisas da vida, sem dúvida. Dedica-se tempo demais ao trabalho e aí, ao trabalho, não é só o trabalho remunerado que a gente faz fora de casa, mas é também o trabalho não remunerado, doméstico, de cuidado com a casa, com a cozinha, com as crianças, com os idosos. Então, você tem, assim, uma lista de afazeres para dar conta, remunerados ou não, que tira, tira tempo disponível para o sexo. E eu acho que, mais do que tira tempo disponível para o sexo, vai drenando a intimidade dos casais. Parece que o casamento vai se transformando em uma sociedade de resolução de problemas, né? Mais uma empresa. Pagar conta, nananana, e a intimidade vai se esbaindo. Quando você vê, você só está falando disso. Ih, a conta de luz, ih, não sei o quê. Ih, você pode ter outra internet. Ih, o cano. Como é que a gente melhora essa situação? Tempo. Tempo para restaurar a intimidade. Eventualmente, até para nem falar nada. Ficar na rede, olhando, né? Contemplando juntos. Mas não é isso que a gente vive, né? Vou trazer duas músicas aqui. A Rita Lee com Baila Comigo, Viver Pelado, Pintado de Verde num eterno domingo, né? Ver um bicho preguiça. Aí o bicho preguiça. Essa ideia, tomar banho de sol. Isso deve dar um tesão danado se tivesse essa possibilidade, né? De fazer isso. Mas a nossa realidade é Deus lhe pague por esse pão para comer, por esse chão para dormir, o amor mal feito, depressa, fazer a barba e partir. Chico Buarque e Rita Lee. O ócio também pode dar frutos maravilhosos, né? A música, um bom sexo, né? Pode. Especialmente se tiver uma pitadinha de tédio. Tem que ter um tempero aí, não é só o ócio. A pimenta. O ócio com um pouquinho de tédio me parece que é bem interessante, assim, para... Agora, por que o tédio é bom? Porque tem... Eu vejo principalmente as crianças, assim, reclamam muito do tédio. Não tem nada para fazer, principalmente quando a gente tira os eletrônicos, o tédio se instaura, né? Mas é importantíssimo, né? É importantíssimo, especialmente para as crianças. O tédio tem uma relação muito importante com a criatividade, mas o tédio, ele é o afeto do desejo de outra coisa. Então, ele te coloca uma pergunta, na verdade. O que será que eu quero? Que não é isso que eu tenho, que é outra coisa. é uma pergunta absolutamente criativa. Então, eu, particularmente, aprecio o ócio com um pouco... Uma pitadinha de tédio. Só que o tédio pode ser angustiante, né? É que tá. O tédio em excesso, ele pode trazer bastante angústia. É, porque também é aquela sensação assim, pô, eu tô com tempo e não tô fazendo nada. É, é. Se tiver uma pitadinha de tristeza aí, então sai coisas incríveis. É, 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 é... É, 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 é...